E aí? Ah, eu já sou recebido com um soco na cara. Eu quero ser o YouTube pra ter acabado. Aí quando a gente foi ver, ele falou Ah, eu tenho 100 mil inscritos. E a de um milhão? Cadê? Tá chegando. Carta! Algumas semanas eu mostrei pra vocês a história do Isaac Duvain. É um YouTuber de só 6 anos de idade que já tem quase um milhão e meio de inscritos. Como toda criança, Isaac tem um sonho. Qual que é o sonho dele? Conhecer os YouTubers e colegas de profissão. Cola aí, cola aí. Onde ele vai? Vou avim já, se quiser. E aí? Bem, que desculpa. O que é o Isaac? Sou eu. Mas hoje eu não esqueço de saudade desse cenário, né? Saudade. O que você veio fazer em São Paulo? Eu vim lá em São Paulo gravar, fazer entrevistão com todos os YouTubers. Só todos. Você só quer todos, né? Só todos. Todos os dias. Mas você nunca viu eles ao vivo, né? Uhum. Quais são os que você mais gosta? Castanari, Concello, Aventic Games, Spock, Malena. De todos, o que você mais gosta, que você nunca viu, que você queria muito conhecer. Concello. Você nunca viu Concello? Nunca. 5, 7, 6, 3, 3, 3, 5, 7, 6, 3, 6, no caso, né? Meu, quem tá vendo o bode aqui? Sou eu ou é você? Somos nós dois. Esse programa tá um absurdo. Já falou com ele por telefone, por exemplo? Não. Imita-se com o Concello assim. Ou com a comida. Oi, o que é isso? Espera aí. Volta aqui. Agora eu vou. Oh, gente. A gente vai realizar seu sonho de conhecer eles, mas não vai ser tão fácil assim. Você vai ter que cumprir uns desafios. Você gosta de desafio, né? Eu gosto, mas eu não sei, já que é difícil, tem que comer bosta. A única coisa que você não faz é comer bosta. Uhum. É isso que a gente vai fazer. Tá vendo aquele prédio ali, ó, atrás de você? Tem um youtuber que você gosta muito, que mora aí. E aí eu vou te dar isso aqui, ó, esse microfone. Você vai entrevistar, você vai perguntar tudo o que você sempre quis saber pro cara. Esse quadro vai ser seu quadro. Você olha pra lá. Beleza de Creuza. Tá começando agora. Tá começando agora a Saga de Isaac. Bora! Fala uns dois do Minecraft que você acha que pode morar aí. Authentic. Ele é de São Paulo? Fala, eu sou de Curitiba. O cara já investigou tudo, já sabe a cidade que o cara mora. Você quer conhecer o Authentic? Uhum. Vamos lá ver quem que é o primeiro. Vem caminhar lá pra casa de não sei o que lá, com quem é. Tá tarde? Que eu to bem que mora aí. Tem alguma pessoa que grava vídeo pro YouTube? Tem. Quem que você tá procurando? Eu tô procurando com o Cielo. Ah, tá bom. Vou avisar, tá bom? Tá bom. Um... Quanto... Quanto... Dois Dois Uh! Morri Vai, vai, vai Quais são os que você mais gosta? Gastonário, gostei eu, aprendi que queremos Opa, e aí, maninho? Tranquilo, cara? Eu bati aqui, velho Chega aí, entra aqui, velho E aí, cara, foi fácil chegar aqui? Não Não? Como que foi o caminho, velho? Engarrafamento, até eu tiro uma suna aqui Isaac, aí, ó, acho que você acertou, hein? O Sheikão Vem cá pra você conhecer o Sheikão, mano Esse aqui é o Isaac, velho Olha o Sheikão Eita Sabia que o Sheikão, ele é o cachorro mais bagunceiro que existe, cara? Já sabe que a casa fica desarrumada todo dia Olha o bloco do Minecraft Não vem eu não morder, não, velho Então, antes você conhecia o Sheikão, você já tinha visto nos vídeos ele? Qual o vídeo que você já viu o Sheikão fazendo? Quando você recebeu o Sheikão Afinalmente, tem um cachorro E ele de vez em quando vai estar aparecendo aqui no canal também Você que vai desafiar ele Você que vai Tenta Cuidado pra não cair, mano Esse daqui também é outro desequilibrado Sente o equilíbrio dele Agora direciona, velho Como que direciona? Vem, vem Toma, toma Eu consegui Você não conseguiu Faleceu Quanto tempo você acompanha o canal já? Um monte de tempo já A partir de agora a gente vai ver como que você se sai nessa reportagem Então agora você pergunta o que você quiser, você mostra o que você quiser Câmera, bora agora no cenário de autêntique Vem, câmera Nossa Teve uma época que eu comprei um bocado de arma de Nerf A gente fez uma guerra de Nerf aqui no apartamento Ah, eu vi o vídeo Tava lendo o canal, você tá passando de 2 bilhões de visualizações 2 bilhões? O que o Minecraft tem que todo mundo quer jogar? Você poder fazer o que você quiser dentro deles Se você quiser viver uma história de aventura, você consegue Se você quiser construir um prédio, você constrói um prédio Quando eu fui no aeroporto, eu encontrei esse livro aqui teu Você já leu ele? Não O legal do livro aqui, velho, é que ele tem algumas páginas interativas Demorou muito para você criar uma capa e isso tudo Ó A ideia mesmo surgiu lá em outubro, só agora em fevereiro que ele foi lançado Aqui o Autistic Gamezinho Esse daqui é um dos presentes de inscritos que eu mais gosto Que eu deixo até no meu cenário Agora eu quero ver uma coisa muito curiosa Sua gaveta de cartas Fazer uma mau bagunça aqui Olha que legal, isso aqui é a roupa da minha skin para o Checão, velho Ele pode virar um autêntico quando coloca essa roupinha de cachorro nele Super autêntico Quando você mora sozinho, você começa a acumular muitas roupas sujas Olha como ele dobra, Isaac, as roupas Por que mamãe na casa não faz falta? O filho está fedido Isaac tem um sonho que é de conhecer os youtubers Só que tem um cara que ele quer muito conhecer e que ele nunca viu O Júlio Cossiello Para ele chegar no Cossiello, ele vai ter que cumprir alguns desafios E o desafio de hoje é você quem vai dizer para ele Para tentar conhecer Sem segredinho, hein, maluco Você vai ter que fazer o desafio Você não vai ouvir Viu seu lugar, seu safado? Muito forte não, por favor Tá, beleza Cara, o que você vai ter que fazer? Construir uma skin do Minecraft Nossa... Você tem 10 minutos para acabar seu skin Ah, não! Se não cumprir o desafio, não passa para a próxima fase Não tem Cossiello Se você sentir alguma dificuldade, a gente vai fazer algumas perguntas para você Se você acertar, você vai ganhando uma ajudinha nossa ali Valendo, vai, Isaac Vai, Isaac Vai, Isaac O que isso parece, Isaac? A barriga dele Vai virando Fechando Vai, fala a pergunta, que eu quero ajuda Qual a série que tem uma menina chamada Lidia? TCM's Craft Boa! Vamos lá, cara Vai ser viciado, hein, cara? Vai, me ajuda o skin Eu acertei a pergunta A gente é uma boa equipe Corta, corta aqui, Isaac Só corta, ó Cuidado Põe, põe É a cabeça Sete minutos, Isaac Vai! Vai dar tempo Ajuda Tá muito fácil Ele tá acertando todas Agora vamos ver Quem descobriu o Brasil Quem descobriu o Brasil? Consegui! Não vai ter ajuda! Unha cabeça Me dá mais um minutinho aí Dá o verde Já colou tudo aqui, ó, em volta Nossa Bate, 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 bate o papel Boa! Tá bom, gostei Já temos a camisa dele já 10 segundos, 10 Você consegue, mano Boa! Aí, cabelo, cabelo, cabelo Boa! Pinta o olho, pinta o olho Vai, vai, vai Boa, cara Tá ficando muito legal, velho Vai, Isaac Acabou! Aê, Isaac Espada! 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 Você concluiu o seu desafio Nosso objetivo é entrevistar o Cielo, né? Quer ligar pra ele? Já falou com ele no telefone alguma vez? Não Eu vou ligar então Não, 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 não Não, não, não Tá com vergonha? Tá com vergonha? Se a gente não conseguir falar com ele no telefone, como que a gente vai marcar pra ir na casa dele? Aí não tem entrevista, você não conhece ele, acabou, você volta pra Salvador Energia positiva, vai dar certo Por favor Vamos ver, vamos ver E aí? Ih, não tá nem chamando, né? Ih, desligou Será que desligou? Ó, chamou, 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 chamou Ai Ai Sei lá, seria um morro Sua chamada está sendo encaminhada Acabou então, acabou tudo Tirei tudo Tirou tudo Seguinte, ele tá aqui, ele também quer te conhecer Mas, faltam algumas coisas ainda, né? Então, enquanto que a gente volta, semana? Passada Passada Uh-huh